Oi gente, bom dia, boa segunda-feira pra cada um de nós, né, já estou aqui na nossa loja e vou mostrar pra vocês o expositor que a gente pegou ontem pra nossa loja, peguei de segunda mão, como todo o material da nossa loja, né, foi comprado de segunda mão. Falta arrumar ainda, a gente teve que ir meio cedo pra casa, ó, tava um pouco desorganizado, porque a gente tinha culto, né, a gente não poderia ficar até tarde aqui na loja, mas eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Vou puxar ele um pouquinho pra ali ainda, olha só, gente, como ele é um expositor bem grande, tivemos que tirar uma arara daqui, que tinha duas aqui, né, que eu vou colocar naquela parede ali, ó, eu gostei bastante dele, porque a gente tinha muita mercadoria, a gente não dava conseguindo expor, porque não tinha onde colocar, né, e aí o que eu vou fazer? Vou puxar aquele bebedouro mais pra ali, vou puxar ele um pouquinho mais pra cá, encaixar o, esse balcão entre ele e aquela arara ali, porque ficou muito, ó, ficou muito grande essa porta aqui, e essa porta aqui não pode ser assim, porque é o lugar onde a gente fica. Ainda tem essa caixa de mercadoria aqui, que eu vou tentar organizar e arrumar um cantinho pra ela, eu tenho que tirar tudo que tem de caixa pra expor a mercadoria, né, mas tem bastante espaço ainda, e hoje a gente vai fazer um pedido de blusas tamanho grande. Então eu vou dar uma organizada aqui, pra mim tentar caber toda a mercadoria que a gente tem nesses nichos aqui. Então é isso, gente, bom dia pra cada um de nós, né, bom dia pra nós, que Deus abençoe o nosso dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Gente, eu já cheguei, já fiz a minha oração aqui, falta, eu já abri ali a loja, né, a porta grande, mas primeiro eu vou dar uma arrumadinha ali, que tá muito feio. Gente, eu tô com alergia esses dias, que eu tenho que tomar anti-alérgico, só que eu não tô tomando. Meu Deus do céu, eu tô com alergia à poeira, que vocês não têm ideia, ó. E quando eu chego na loja, tem bastante poeira nas coisas, meio que você limpe, não dá conta, gente.